Fala pessoal, como é que vocês estão? Temos uma novidade do projeto individualizado incrível para vocês. Você quer se preparar para a Polícia Militar? Vocês que tanto pediam para a gente a preparação para a Polícia Militar, qual é a novidade, Bernal? Resolvemos criar um planejamento trimestral para quem quer ser policial militar com toda a conhecida qualidade do PIC e grandes novidades. Conta, professor. Nós teremos o cronograma de estudos, a postilha de todas as disciplinas e uma coisa muito especial. Videoaulas específicas das principais matérias que compõem o seu edital. E, claro, 24 horas por dia de professores à sua disposição. Cada aluno vai ter o seu grupo com o seu nome e atendimento personalizado. Aula de História, aula de Geografia, aula de Português, de tudo o que você precisa para ser policial militar de todas as unidades da federação. É isso aí, pessoal. Vem para o PIC, seja policial militar. Grande novidade para você. Legenda Adriana Zanotto